Olá, bem-vindo ao nosso canal Venho para esta notícia, que chega uma triste notícia de morte de um grande ator Pedro Paulo Rangel. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Morre ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos de idade. O ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, estava internado no Centro de Tratamento Intensivo da Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele concedeu sua última entrevista ao Extra em outubro deste ano. Na ocasião, ele refletiu sobre possíveis planos de aposentadoria e também falou sobre a morte. A morte não me apavora, só não quero que doa. Morrer já é o suficiente. Morrer com dor deve ser horrível. Eu gostaria que fosse uma coisa fulminante, papum. Igual aconteceu com minha mãe, que morreu com a cuidadora dando banho nela. Ela fechou os olhos e se foi. Não ficou em cama, cheia de tubos, sofrendo com dores. Eu quero que seja uma coisa leve assim, por favor, tá? Estou jogando pro universo. Me leva quando quiser, só não quero dor. Disse o ator na ocasião. Pedro Paulo Rangel dividiu ainda que não tinha a intenção de se aposentar e parar de vez com seus trabalhos, mas que planejava viajar para diferentes regiões do país depois que encerrasse a temporada da peça com a qual estava em cartaz na ocasião da entrevista, o ator e o lobo. O ator estava respirando com a ajuda de aparelhos na unidade de terapia intensiva do Hospital Casa de Saúde São José, no Maitá, na zona sul do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, médicos comunicaram aos familiares que suspenderam os medicamentos sedativos no tratamento do artista. O antibiótico está combatendo a infecção, relatou uma médica responsável pelo tratamento do paciente. Nos últimos dias, porém, os médicos disseram a amigos próximos que o procedimento de intubação seria o melhor caminho para que a medicação fizesse efeito. O ator tinha sido internado em meados de novembro pelo mesmo motivo e chegou a receber alta e ir para casa no dia 26. Contudo, acabou tendo que retornar à unidade. Por conta da doença crônica, havia precisado cancelar a temporada da peça. O ator o lobo conquistava em cartaz na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, também na zona sul do Rio. Ele morreu de insuficiência cardíaca respiratória, devido ao agravamento da doença pulmonar obstrutiva crônica, POC. Segundo o Ministério da Saúde, a POC é uma síndrome que obstrui as vias aéreas e dificulta a respiração. Pedro Paulo Rangel desenvolveu a doença por causa do tabagismo. Ele parou de fumar em 1988 e descobriu o problema quatro anos depois. Ator protagonizou o primeiro no masculino na TV. Nascido no Rio de Janeiro em 29 de junho de 1948, Pedro Paulo Marques Rangel era morador do Rio Cumprido, na Zona Norte, quando teve o primeiro contato com o teatro, aos 11 anos, e escreveu uma peça. O ator participou de esquetes no programa Viva o Gordo, 1982, de Jô Soares. O resultado agradou e ele foi convidado para integrar o elenco da segunda temporada de TV Pirata, 1988. O homossexual Adam Astor, de Pedra sobre Pedra, em 1992, marcou a carreira do ator. Em seguida, ele fez as novelas O Mapa da Mina, 1993, e A Indomada, 1997, além da minissérie Engraçadinha. Entre outras obras do ator estão as novelas Pedra sobre Pedra, Vale Tudo, A Indomada, Saramandaia, O Cravo e A Rosa, e Belíssima, além de seriados e minisséries. Como a muralha você decide, a diarista usa as pones, e sob nova direção. Um grande ator que infelizmente nos deixa que ele descanse em paz.